Essa também é do Homem, né? Javan Você sabe fazer Tudo o que faz Nada existe em você Que eu não goste demais Quando você me diz Me apaixonei por você, meu Faz a cara feliz De quem sabe o que é seu Eu nunca vi nada assim, ô louco É como faz o amor Pra te proteger Dar um signal na dor É vetado sofrer Discordar, discutir Nada é mais saudável Não, não, não Um olhar nem nem de ser Logo fecho a questão Eu nunca vi nada assim, ô louco Ah, só com você Mas, com você Qualquer fundura dá Tudo é tão meu Quando você vem se chegando Chegando de um modo só seu Ah, só com você E você vem se chegando Você que eu não goste de mim Quando você me diz Me apaixonei por você, meu Faz a cara feliz Não, 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 né Então, eu nunca vi nada assim, ô louco Ah, só com você, mas Com você qualquer fundura dá Tudo é tão meu Quando você vem se chegando, chegando De um modo só seu Ah, só com você, mas Com você qualquer fundura dá Tudo é tão meu Quando você vem se chegando, chegando De um modo só seu Quando você vem se chegando, chegando De um modo só seu Quando você vem se chegando, chegando De um modo só seu Palmas para o Djavan